A nossa maior proteção contra o diabo é resistir. Está escrito na carta de São Tiago 4, 7, que diz Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O primeiro ponto aqui é a submissão ao Senhor e a obediência. É colocar toda a nossa vida e entregar tudo aos seus pés. Guardar seus mandamentos e fazer a sua vontade. O segundo ponto é mortificar a carne e fortalecer a nossa vontade. Nós só vamos resistir ao diabo se a gente tiver a nossa vontade fortalecida. E eu digo pra você, nós vivemos no tempo de uma das gerações mais escravas das vontades, mais escravas da carne que existe. Uma geração que quer viver o tempo todo no conforto e no egoísmo. Por isso o jejum, ele tem que ser parte de quem quer vencer a própria carne. Antes de falar o terceiro ponto, digita aqui vitória. Se você quer vencer o mal. E já me segue, arroba aline brasil oficial para mais. E o terceiro ponto é a intimidade com Deus por meio da oração que irá nos santificar de dentro para fora. E assim nós vamos resistir o nosso inimigo e ter a vitória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.